Não chega a ser novidade para ninguém que o Brasil tem uma série de gargalos que emperram seu crescimento. Um deles, e que tem aparecido com maior frequência, é a questão da mão de obra. Se, por um lado, os indicadores apontam para uma baixíssima taxa de desemprego no país, resultado do crescimento da demanda, somado a uma mudança estrutural que vem ocorrendo no mercado de trabalho, por outro, há duas incertezas segundo o boletim macro híbrido. Se o mercado de trabalho conseguirá absorver a leva de novos formandos, mesmo num cenário de demanda por profissionais qualificados, e até quando o crescimento do emprego vai acompanhar o da PEA, ou seja, da população economicamente ativa. Para o híbrido, a tendência de médio prazo é que a taxa de desemprego volte a subir no país. E a questão do mercado de trabalho é um dos focos principais dessa edição. Parece estar ocorrendo uma profunda mudança na estrutura da mão de obra no país, fruto da combinação de alguns fatores, tais como o aumento e a melhora na distribuição de renda, o avanço da inclusão na educação e no tempo que o jovem fica na escola, e a adoção de políticas públicas focadas na desoneração tributária como atração para a formalização do emprego. Mas, isso alavanca o mercado de trabalho, ainda estamos sofrendo com a falta de mão de obra qualificada, consequência dos baixos investimentos em educação nos últimos anos. Como resultado, já se percebe em diversos setores da produção, rearranjos e mudanças de padrão que desafiam o equilíbrio entre a demanda e a oferta da força de trabalho, o que pode ser mais uma barreira para o crescimento do país. Na entrevista deste mês, Sérgio Besserman, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Metropolitana do Rio de Janeiro, traz uma luz inovadora sobre o conceito das cidades. Ex-presidente do IBGE, Besserman, diz que cidades são como pessoas, com personalidades próprias, histórias diferenciadas. Como seres humanos, as cidades tendem a conviver com seus problemas e postergar as soluções até que a conta do adiamento chegue sob a forma de uma fatura financeira. E faz um alerta. A água, o clima, a paisagem, a biodiversidade, que hoje são bens públicos, serão cobrados futuramente. Todos têm uma boa leitura.